Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Para ser filosófico, estava eu a percorrer os caminhos da net e vi a seguinte premissa. De cristão a ateu, ninguém explica a Deus. O que vocês entendem sobre esta afirmativa falaciosa? O cristão não entende porque não segue direito, ele não segue o seu livro. O cristão não entende o seu Deus, porque ele olha o livro e acha que o Deus dele está invisível. Algo invisível não precisa de provas para ele existir. Então, e para nós ateus, como isso se encaixa? Para o ateísmo, Deus é um ser inexistente, um ser ao qual inexiste. Então, galera, então é assim, entendeu? É possível afirmar que Deus não existe. Existem várias formas de você ver que ele não existe. Em primeiro lugar, Deus nunca está quando nós precisamos dele. Quando você dói a barriga, quem você procura primeiro? O remédio ou a igreja? Quando você está simplesmente em perigo, se ora a Deus ou procura a polícia? Ou então, quando você está com fome, a quem você procura? Deus ou um prato de comida? Então, galera, seguinte, nós procuramos exatamente, categoricamente, procuramos alguém para se apoiar, uma muleta, alguém para nos liderar. E esse é o modelo de Deus, mas é um modelo antigo, arcaico e que inspira um monte de falácias, que faz com que nós não tenhamos um sentido para acreditar que tal divindade ou divindades existam. Possivelmente, cada um de nós, possivelmente, cada um de nós, possa se perguntar. De cristão a ateu, não se explica a Deus. Mas como? Porque o cristão não explica a Deus, porque ele vive na cegueira da religião, apenas na cegueira da crença. Ele não para para perceber que está sendo manobrado. E muitas vezes o ateu vê esse lado manipulador da religião, que quer que ele adore algo. Então, o nosso maior motivo para estar aqui, chama-se Apologia Razão. E já falando do livro Apologia Razão, vejam os meus próximos vídeos sobre o Aparecido, nosso amigo, e as pessoas que estão sempre comigo, Ralf Gomes, Ferreira Racier, também o canal Mais Palavras e várias pessoas, para você perceber o que eles acham. Por que ninguém entende a Deus? Eu vou explicar por que. Porque ele não saiu de lugar algum, a não ser de um livro chamado Bíblia. E um livro que todos sabem, que já tem muitos milênios que criaram, apenas para alienar e trazer o retrocesso do conhecimento. Então, galera, sigam-nos nas redes sociais, curtam, compartilhem. E vejam o meu vídeo, que eu falo sobre o capítulo 26 da Apologia Razão. E sigam-nos nas redes sociais. Valeu, abraço! E vejam o meu vídeo, que eu falo sobre o capítulo 26 da Apologia Razão.